Passo a palavra ao novo deputado Eduardo Bolsonaro. Senhor presidente, só para benizar o deputado Cajado pela relatoria, e de fato, essa é uma matéria que traz muita discussão no meio dos atiradores, e eu entendo que nada mais natural do que permitir que o atirador possa fazer a sua própria defesa no trajeto casa dele, clube de tiro. E antes, agora veio à tona, contestaram a constitucionalidade da portaria 28 do Colog, mas eu entendo o seguinte, empresário do Monte, o exército era competente para dizer que o atirador tinha que ir para o clube com a arma desmuniciada. Quando ele muda a interpretação e passa a permitir que a arma vá municiada, aí ele não passa a ser mais competente? Muito estranho, né? Aquela questão da justa substituta lá do Rio Grande do Sul, que até em sede de liminar, chegou a suspender a validade da portaria 28. Então, nada mais natural do que garantir a vida dos atiradores, e certamente, se um bandido encontrar uma arma dentro de uma bolsa ou dentro de um carro, ele primeiro mata a pessoa, depois ele vai ver se é policial, se é alguma ameaça a ele. Então, parabéns pelo relatório, os atiradores agradecem, e se Deus quiser, a gente vai acabar com toda essa celeuma quando aprovarmos aqui o PL 3722, e garantir ao cidadão de bem o efetivo direito à legítima defesa. Muito obrigado. Agradeço ao deputado Bolsonaro. O próximo item é o item 6. Há um requerimento... Agradeço ao deputado Bolsonaro.